Estamos nos despedindo do ano de 2023 e ao final do mês de novembro temos a tão conhecida Black Friday, que este ano vai ser realizada no dia 24 deste mês. Como sabemos, diversos comerciantes e lojistas de Canindé se mobilizam para realizar uma campanha de preços baixos. Um dos pontos mais conhecidos em Canindé quando se trata de preço baixo, economia e, é claro, um atendimento de excelência, é a farmácia central popular, que ao longo de todo o ano oferta diversos preços baixos. Só que nesta Black Friday, o que é baixo ficou ainda menor. Convidamos você então a acompanhar junto conosco as ofertas deste dia 24 de novembro, realizadas aqui na Black Friday da farmácia central popular. É, como vocês podem ver, a gente sempre está procurando um melhor preço e qualidade para o nosso cliente aqui da farmácia central. E na nossa Black não seria diferente, né? A gente colocou o que eles mais gostam, que é fralda, produto de bebê e também um preço muito top em medicamento exclusivo, tá? É, para você ter ideia, o nosso refil Granado, o refil Granado está por R$ 14,99. Está sendo o mais barato da cidade. Você pode pesquisar, R$ 14,99. E a gente também está com fralda aí, também, um preço muito top, né? É a fralda do lançamento agora que está caindo no gosto das mãezinhas, que é a fralda Mundo Bita, certo? A gente também está com promoção em sabonete íntimo, está bom? Com preço muito acessível para o nosso consumidor. Ou seja, os preços baixos aí não vão parar para ninguém que está nos assistindo. Só que o pessoal pode se perguntar, ah, mas Rafael, é só até o dia 24 de novembro. Vai ser assim mesmo ou então a farmácia central, como sempre, já tem aí uma programação preparada para muita economia e preço baixo? É, esse mês a gente escolheu, pô, se é o mês de novembro e já ser o mês da Black, né? A Black, ela acaba sexta-feira, né? Então, o último dia, sexta-feira. Mas nós organizamos agora, primeira mão dizendo para você, dia 30, fechamento do mês, vai ter aqui na farmácia, comigo, farmacêutico responsável, teste de glicemia e aferição de pressão gratuito para os nossos clientes e os nossos convidados que vêm aí na farmácia. E nesse dia vai ter uns preços exclusivos para esse dia 30, quinta-feira. Só vai ser nesse dia. Então, se você perdeu, não vai ter. Então, dia 30 vai ser o dia aqui na nossa farmácia central com preços, qualidade e atendimento que a gente prioriza muito. Desde a hora em que a farmácia abre, até a hora que ela fecha, vai ter esses preços aí. Então, quem perder, infelizmente perdeu, não volta mais. Não volta mais. Teste de glicemia e aferição de pressão é só na parte da manhã, tá bom? Eu vou estar aqui na parte da manhã para vocês, nossos clientes e amigos, fazendo teste de glicemia e aferição de pressão na parte da manhã. Começando 8 horas, vai até as 11 horas, 10 horas da manhã. Agora, o preço é o dia todo, 7 horas da manhã às 22 horas. E lembrando que a gente também é das entregas mais rápidas da cidade, somos nós, tá? E o preço, você já sabe. E ainda tem também entrega grátis. Então, você não paga para o seu medicamento chegar na sua casa. Como é bom na sua comodidade, na sua residência, você mandar um zap ou até mesmo ligar. Pedir para falar com o farmacêutico, eu estou aqui de plantão todos os dias. E ainda chegar o medicamento na sua casa, no conforto celular, de graça. Então, isso é muito bom para os nossos clientes aqui da farmácia central. Eles elogiam muito. Então, pessoal, não esqueça, dia 24 e 30 de novembro, você já tem compromisso marcado aqui na Farmácia Central Popular. Tanto no Black Friday, como também no fechamento do mês. Para mais informações, basta você consultar o telefone 8594197881. Este é o WhatsApp oficial da Farmácia Central Popular. E caso queira conhecer, então, o estabelecimento, basta vir até a Rua Euclides Barroso ou, então, a Rua da Palha, número 700, no centro de Canindé, próximo ao abrigo. Aqui você faz economia, encontra preço baixo e, é claro, um atendimento de qualidade. As imagens são de Naldo Piero. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios. Obrigado.